Prontinho, prontinho, boa tarde, turma. Então nós estamos caminhando para a nossa quarta aula. A nossa quarta aula do quê? De instrumento. É claro que nós queremos estar todos em sala de aula, mas como não é possível, a professora veio aqui trazer e mostrar, conforme prometido, na nossa sala online, os instrumentos que a gente faz. Alguns, vocês vão ver que são realmente oficiais. Outros são que alunos fizeram já, em outras ocasiões, já fizeram em sala de aula, certo? Então, nessa quarta aula, eu vou dividir em dois momentos. Qual seria o momento? Nessa quarta parte, né? Eu vou mostrar alguns que nós temos aqui, inclusive alguns confeccionados pelos alunos com material de sucata. E, no outro momento, eu vou dar algumas sugestões para vocês elaborarem. Simples, tá? Como fazer uma sanfona simples, com até uma caixinha de leite pode fazer, decorativa, lógico. Como fazer um pandeirinho, como fazer um chocalho ou um baracás. Porque é o seguinte, todos os instrumentos, eles têm uma conotação ou da origem indígena ou da origem africana, certo? Aqui, a professora tem meio que misturado, porque quando a gente faz as aulas de música em sala de aula, eu levo todos os instrumentos das três famílias. Lembra que nós comentamos? As três famílias seria a família do sopro, que a gente precisa forçar a respiração, né? Respirar, assoprar, pra sair o som. A família da percussão. Nós precisamos sempre ou bater, de alguma forma, chacoalhar, pra sair o som, né? Percutir, apertar, alguma coisa nesse sentido. E a família das cordas. Essa família das cordas, vocês conhecem aqui, ó. Peraí, puxa, 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 puxa. Eu só vou me organizar aqui, porque a professora... Opa, opa. O albigo. A família das cordas, a gente vai ter o quê? A guitarra, o violão, o contrabaixo, lembra? Eu não vou aqui tocar instrumento com vocês. A gente, a nossa aula, o nosso tempo não permite. Mas a gente tem disponível alguns instrumentos que, inclusive, eu levo som de aula, tem alguém que já conhece, já toca. A gente procura mostrar com as aulas, enfim. Só que os instrumentos por hora, eles não estão nem afinados, por conta de estar um pouquinho encostado, né? A gente não está usando, enfim. Mas vamos lá. O que nós vamos mostrar aqui? Vamos começar, assim, falamos um pouquinho da flauta, né? Falamos um pouquinho da flauta. Falamos do violão, que representa de corda. E agora vamos para a percussão, que é o que a gente mais usa nessa aula, que os alunos curtem mais. Por quê? Porque gera barulho, né? Esse recorde, ele é feito com bambu, certo? Então, ele repercute esse som. O problema é que a gente fez mesmo, olha lá. Tem todos uns vincos aqui na madeira, né? Do bambu. Para sair o som. Claro que ele tem de outros materiais também, né? Mas isso aqui eu vou mostrar para vocês o mais simplesinho que a gente leva lá na sala de aula. Esse aqui é o cacumbelê. Está vendo? Também é um de percussão. Somente indígena de percussão. Essa flauta faz parte da família do sopro. Também é característica indígena, né? E o chocalho? Calma aí que eu vou mostrar. Está vendo? Tem até uma marca, que eu lembro que a gente até adquiriu na praia de um cidadão indígena. Mas a gente pode adquirir um outro. Aqui, esse aqui é o bambu. Bambu. Vou pôr em pertinho aqui, para vocês verem o bambu, tá? Bambu. A gente tem outro instrumento de percussão conhecido, que é o... Ai, o que é esse? É o instrumento de percussão, que é o triângulo, e da onde ele sai o som? Da percussão, que é feita, solta. Se você prender, abafa o som. Então você tem que deixar soltinho o dedinho. A gente tem também aqui o agogô. Esse com essa castanha, como é que chama mesmo? Castanha do Pará, né? Casca da castanha do Pará. Tá? Só que acontece o seguinte, cuidar para não conseguir convidir com o coco. Porque, na verdade, o coco, ele também serve como a gente poderia... Esse aqui está quebrado, tá gente? Desculpa. Mas, ele serve para... Aqui, olha, o inteiro. Isso, muito obrigada, secretária. Esse aqui serve para a gente também fazer uma percussão na sala de aula, dependendo da aula, né? A gente tem os maracás indígenas. Esses maracás indígenas aqui, os alunos fazem com garrafinho a pé. Tá vendo? Os maracás indígenas. E esse aqui também, na verdade, é um tipo de chacoalho. Feito com alguns acessórios. Lembra que eu falei que nem todos são originais, né? Então, os cacos. Os alunos que foram meus alunos, né? Eles vão lembrar de alguns instrumentos que eles estão vendo aqui, que eles fizeram. Em sala de aula. Tá vendo? Deixa eu ver. Tem um pandeiro também. Olha que bacana, hein? Decoraram. Olha que bonitinho. Decoraram. Esse aqui também é surradinho, mas ele também foi decorado com carinho, ó. Tudo com lata de nescau fizeram. Outros instrumentos, deixa eu ver, legais, que o pessoal costuma fazer em sala de aula, ó, é o pandeiro. Só que esse aqui, então, para vocês lembrarem qual é, pandeirola, ele só fez aqui com tampinha de garrafa, tá vendo? Tampinha de garrafa, latinha de atum, latinha de, como é que fala? É, latinhas mesmo, né? Doce, enfim, né? De vez em quando trabalhei. No outro vídeo eu vou mostrar alguns detalhes como que a gente vai fazer esse instrumento que vocês vão construir com o material de sucar. Deixa eu ver se tem mais algum que eu... Ah, tem um... Só o meu dia que eu pedi minha secretária não invadir a filmar. Bom, tem um aqui, que é o ganho do meu tio, Berimbau, conhecido, né? Bastante conhecido na região da Bahia, né? Um instrumento de origem africana. Ele, na verdade, o Berimbau, ele serve para dar ritmo na capoeira, né? Então ele é feito, às vezes, com bambus, né? Algumas de madeira, né? Uma cabaça também. Esse aqui está totalmente desafinado, porque eu nunca toquei, eu comprei porque eu achava lindo, mas ele tem... Aqui tem um ferro, tá vendo? Tipo um arame esticado, que serve para dar o som. E tem uma pedra também, que o pessoal utiliza aqui, né? Eu não vou ensinar para vocês mesmo, porque eu não tenho muita apropriação desse instrumento, mas quem quiser conhecer como toca, não, tem vários tutoriais no YouTube, tem várias formas de você aprender como tocar. Coloca uma pedra aqui entre o arame e a madeira para sair o som, tá? É bem interessante, né? Eu gosto muito do som do Berimbau. O pessoal usa geralmente aonde? Nos jogos de capoeira. Ele dá o ritmo, né? O pessoal... Não tem mais algum aqui que falta eu mostrar para vocês. Ah, sim, muito obrigada. Aqui, ó. Essa, lógico, não é de verdade, mas... Essa sanfona aqui foi criada para uma aluna. Olha que bacana. Ela pegou duas caixas, o que eu vou ensinar no próximo vídeo. Ela pegou duas caixas de sapato mesmo, tá? De leite também. Ela revestiu as caixas com EVA. Ou pode ser com papel mesmo, né? No meio, essa dobra que parece um leque, ela colocou... Na verdade, dupla, né? Ela colocou color set colorido, ó. Para dar um visual bacana. Foi uma exposição que nós fizemos com instrumentos de percussão, de sopro. Eu lembro que era uma feira e a gente tinha que apresentar. Bem bacaninha, né? Aqui as partes do teclado ela usou EVA, né? Color set para realçar os teclados pretos e EVA branco. Olha que bacana, né? Eu posso ver? Aqui. Colocou até umas notas musicais aqui para enfeitar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar para vocês. Ah, por hora seria isso. Então, nós vamos aprender agora como criar alguns instrumentos em casa mesmo, tá? E aí, lembrando que os alunos, nossos alunos, né? Meus alunos de artes vão estar executando, construindo esses instrumentos, fotografando e postando aqui para a professora para a gente estar avaliando, tá bom? A sua ideia, a sua criatividade, a sua iniciativa, o seu esforço de fazer. Tem uma outra coisa também que eu não consegui de verdade, né? Por conta nós estávamos agora na época de confinamento. Mas foi os conhecidos atabaques, né? Os atabaques, os contas africanos, né? Na verdade, é um instrumento também de percussão que o pessoal fez com aquelas garrafas. Aquelas garrafas de água. Sabe aquelas garrafas de água que vocês descartam depois que colocam no devedouro de casa, né? Tem aqueles litros de água. Então, aquelas garrafas de águas, eu aconselho vocês, quem está trabalhando comigo nessa época de temporada da música, não a jogar fora, não. Se a mãe comprou e vai... Vê se tem uma vazia, eu vou mostrar para a turma. Está lá fora. Ah, que pena. Então... Eu vou apagar. Mas não precisa, não. Pessoal, deixa eu mostrar para eles, ó. As garrafas de água não precisam ser muito grandes, não, viu, gente? Aquelas que colocam em filtro, não. Essas aqui, ó. Está vendo? Isso, obrigada. Essas garrafas de água, depois que vocês tomam a água, elas podem ser reutilizadas, né? Para fazer, vocês têm a opção. Reveste, cobre direitinho. Embaixo é lata de nescau, ou lata de leitininho. Coloca para dar apoio. Eu lembro que essa aqui participou até de uma encenação teatral, né? Do personagem Zumbi do Palmares. Então, o pessoal usou a tela como uma parte, né? Do cenário da apresentação teatral. Certo? Então, no próximo vídeo, então, nós vamos aprender a fazer alguns instrumentos com sucata. Tá? Não percam. Estejam conosco para participar dessa aula, que é importante. Inclusive, depois você vai fazer. Tchau. Tchau.